Salve galera, voltamos com o décimo vídeo de Shadow of the Tomb Raider e olha só, no vídeo anterior nós descobrimos ou conhecemos Paititi, que é a cidade oculta, a cidade escondida, a cidade Sbrowls. E a gente passou aqui para um... bem, seguimos aqui por dentro da cidade e liberamos um desafio, ou estamos no caminho de fazer um desafio aqui, muito sinistro que eu já esqueci o nome. Mas é que tem um pessoal, né, um local meio, meio, no mínimo nojento, certo? Olha aí. Com calma, vamos com calma então. Trocamos a roupinha da Lara, uma roupa mais da hora. Não mais da hora, mas né, de acordo com o que a cidade oferecia. Eu dou um pulo meio por fora aqui, nossa, que estranho. Eita o bicho. Joga pra lá. Bicho não, é um maluco. Pois é, por isso que eu falei que é nojento. Eu não consigo mexer a câmera. Tem vários corpos aqui. Na parede tem um desenho, mas depois eu mostro que agora não dá pra ver. Isso. Opa, que é isso aqui? Ah, é pra gente fazer o rapel? Então vamos lá. Peraí, eu vou direto daqui? Eu acho que eu tenho que abaixar um pouquinho. Aqui mais ou menos. Que é onde tem o desenho no chão. Agora vai. Ih, rapaz. Nossa, bagulho mais sem segurança do universo. Olha só, tem umas paradas na... Enfim, não é um crânio, é umas... Como é que fala? É um negócio entalhado na pedra. Né, é pra parecer que é uma cabeça de um pessoal, né? Mas não é. Mas deixa o clima... Com sinistro o quanto. Vamos lá, que não pode ser só esse desafio, não. Tem muito mais coisa. H na beira, arremesso e machado. Ah, beleza. Beleza. Eito. Já conseguiu. Mais ou menos. A gente passa... Abaixadinho. Isso mesmo. Tá acontecendo? O que é que tem um... O que é isso? Eu não posso atirar nem pegar nenhuma arma. Ah, por isso que tá cheio de corpo ali. Pensei que o pessoal tinha morrido ali embaixo, mas não. Os malucos é tudo arremessado ali pra baixo. Beleza. Beleza. Nossa, com essa sandalinha deve ser difícil de... Encaixar o pé nessa pedra, né? Isso é quase impossível. Opa! Desceu. Calma aí. O maluco não vai aparecer aqui, né? O que aconteceu? Ah, eu acho que ele fechou a porta ali na frente. Cara, por que que eu não posso pegar a arma? Eu tenho que andar com esse arco porcaria? Que inferno. Não tem nenhum lugar pra gente coletar nada. Fechou essa porta aqui? Nosso lugar tá super escuro. Vai por aí mesmo. Esse lugar deve estar fedendo muito. Tá, aqui é esquema furtivo. Não consegue virar? É boa assim mesmo, né? Peguei um esqueminha. É um dos rebeldes? Aí já não sei. Tá fuçando nos cantos. Aqui tem outra porta. Calma, tem. Calma que a gente tá procurando... Ah, ali com certeza. Procurando esqueminha pra... Aqui, ó. Beleza. O maluco pendurado. Uma beleza o lugar. Meu, o cara passa pela porta, né? Como é que abre a porta? Porque não tem como ele... É, eu acho que ela não quer saber, não. O cheiro tá cada vez mais forte. Cabeça da serpente. Encontrei outra serpente com um olho de prata. Devo estar perto. E você? Falando sobre tatuagens com o Chu. Tatuagens? É, você viu as da Onurato? Ela tem uma garça e um eclipse. Pode ter algo a ver com a caixa prateada? Eu acho que não. Tá, a gente vai pular. Eu lembro que tem umas coisas aqui, viu? Que é o máximo que dá. Eu vou nessa. Não, não é pra subir não. É pra balançar. É um puzzle. Legal. Coletar as coisas. Depois eu vou dar uma passada. No vídeo anterior a gente foi bastante... Ficou vendendo coisa e tal. Eu preciso sempre fazer aquilo de vender pra ficar com espaço. Pra gente ficar coletando sempre. Não ficar parado em relação a isso. Não ficar limitado. Coletar as vísceras em óleo nessas urnas. É, cara. Mais um nível. Depois eu vou arrumar. Deixa eu ver aqui pra frente. Nada aqui. Tem um bicho na parede. Ah, não. Não é. É uma parada descendo. Esse óleo estranho. Vamos ver o que isso aqui faz. Abriu o caminho aqui. Ah, beleza. É um puzzle de levar o óleo até o outro lado. Vamos ver. Será que ele vai correr pra cá? Vai. Vai. Dá tudo isso pra botar fogo naquilo. E aquilo. Nossa, e já consumiu tudo. Nossa, isso aqui ia fazer uma fumaceira. Sempre com essa lanterna. Sempre com essa lanterninha. Aqui desligou o meu caminho. É algum tipo de câmara de extração de sangue? Daí já não sei. Espero que não. Novamente o mesmo puzzle. Temos que encher isso aqui de óleo. O óleo vem aparentemente daqui. Tem que ligar essa máquina. Algo desse tipo. O que é se a gente ficar aqui? Cheu de óleo. Ah, nem sujou nada. Suave. Como assim? Não tá não. Não. Como assim? Pera, é pra ir pra que caminho? Pra ir lá pra baixo, né? Por que não tá indo lá pra baixo? Vamos analisar. Com certeza. Tem que fazer todo esse caminho, maluco. Ah, esse lugar gira. Entendi. O óleo... Entendi, entendi. Aqui também deve girar. Tem que chegar até aqui, mais ou menos, pra botar fogo dentro de todo esse negócio. Tá, deixa eu ir no escuro aqui, que eu não tô enxergando nada. Isso aqui a gente gira. Muito pesado. Preciso de mais tração. Mais força. Isso aqui gira? É, bem. Isso aqui gira. Eu posso... Conectar aquele... Não, pera. Deixa eu virar isso aqui pra ver. É um negócio com dois caminhos. Vamos olhar. Três. Tipo esse aqui. Calma. Um pouquinho, mais um pouquinho. Tipo isso. Ah, tá. Eu tenho que conectar. Entendi. Primeiro a gente vai resolver o de baixo. Depois a gente resolve o de cima. Então, vamos ficar de olho ali. Deixa eu só ver o caminho. Aqui tá chegando um. Tem que chegar três. Aqui ele volta. Aqui tem dois. Se bem que aqui tem dois também, né? Bem, vamos ver. Aqui tem muitas conexões ali. Aqui ele sobe. Ah, ele conecta. Ó. Não tá ruim. Ah, não tá ruim sim. Continua. Continua. Precisa fazer uma volta. É, aqui tá fazendo o caminho. Um vai ali no buraco, mas... Né? Um caiu aqui no buraco. Aqui dá um perdido. Só que aqui, ó. Ele faz o caminho ali pra baixo. Então, cortou. Não. Calma. Ô, calma. Aê. Tô atacando nada. Olha, incrivelmente, o caminho aqui também funciona. Funciona, viu? Porque ele entra ali, passa ali e desce. Faz exatamente o caminho que a gente precisa. Então, fechou. Libera o óleo. E taca fogo. Vamos ver. Desceu. Foi ali. Calma que eu tô perto. Não quero pegar fogo junto. Certo. O que é esse caminho? Epa, do nada apareceu. Vamos ver. Ah, legal. Esquema de... É... Pedra Jade. Sei lá o que que é. Aqui. Parecia que tinha alguma coisa pra subir, mas não. Pronto. Tô preso. Ah, não. Aqui, agarra. Aí. Tranquilo. Sei que tinha um tesouro aqui no canto. E no final tinha mesmo. Bora avançar. Nossa, aqui tá uma fumaceira. O fogo continuou. Eu nem tinha visto. Uma serpente. Deve ser isso que a trindade quer. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. Ali, por favor! Hora de fugir No meio da bagunça Bora, 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 bora Eu vou indo pra frente aqui Não sei pra que lado é pra ir Saiu no caminho Os gordinhos não deixando a gente ir pro canto Vai, vai, vai Não Não tem jeito de foi nada Se você chegar perto dos guardas que estão bloqueando o caminho Já era, é hitkill E aí, Lara Se puder, volte O Gil quer te pedir uma coisa Acho que é um favor Certo Eu volto assim que puder Então, né Mas a cidade foi, né Tá meio perigoso andar agora Que tem que mandar o soldado atrás da gente Beleza, acho que passou Deixa eu ver Não tem nada bloqueado Nem nada do tipo Então, passou Não entendi Controle, está vibrando Porque a gente vai levar Um presentinho aí Eu precisava ver um acampamento Inclusive, acho que tem um acampamento por aqui Porque tem muito item Ah, olha só que beleza Isso mesmo Inventário Temos melhorias Tem aqui no fuzil Liberou, né Mais um espaço Então a gente vai aqui no de precisão Aumentar o dano Aumentar a precisão Eu vou querer a precisão Fechou Aparentemente Não dá pra mexer em mais nada A gente pode trocar a roupa da... Ah não, não pode Porque a gente está na cidade Vamos para habilidades Eu percebi Editando os vídeos anteriores Que eu estava Tentando Fazer um esquema Pra pegar essa habilidade aqui Mas Eu acabei me Vendo outra coisa Me distraindo E fui pra esse lado aqui Não tá mal Porque eu queria pegar esse negócio Mas eu esqueci de Liberar isso aqui Que é muito importante Que são melhores preços Com os comerciantes Então Vou ficar de olho nisso também A gente quer esse daqui também Vou te comprar agora Mais capacidade de munição Das bolsas de recursos Nos comerciantes Esses dois são Excepcionais Beleza Só que eu preciso de Três pontos É muita coisa Então daqui a pouco Eu volto aqui Pra fazer isso Vamos trocar uma ideia Com esse pessoal Um pouco Segredos revelados É uma missão disponível É Cara Novamente As vozes desse pessoal Não parece que eu nem encaixo No boneco Eu já comentei isso No vídeo passado E repito agora É muito Estranho Aqui eu lembro Que eu já entrei Aqui usa faca Aê Faca reforçada Que a gente comprou O que que tem pra cá O que que é isso Não sei Tem ouro Tem couro E tem uma Isso é uma pedra Eu não sei Uma coisa jogada Aí Qualquer coisa Uma escada Que não leva a lugar nenhum Parabéns a todos Os envolvidos Novamente Chegamos na área Do comércio Não tenho Muita coisa Pra fazer aqui Não Dá pra gente Só vender rapidinho Alguma coisa Em relação aos limites Aqui Se tiver alguma coisa Muito Com muita coisa Tipo o esquema Do minério de Jade Eu vou vender Uns 14 Tá bom Pra ficar com pouco Aqui 90 Ali é bastante coisa Vamos vender 8 34,50 Vende uns 4 Aqui tranquilo Aqui tranquilo também Vendeu 1 Tem metade Aqui tá tranquilo também Esse aqui Não vamos vender Porque faz parte Da nossa Da nossa parada Os outros tem pouco Tirando tipo Esses esquemas aqui Um pouco mais difíceis De conseguir Tipo o Pelo de Lobo Negro Só que tem Dá pra gente Craftar as coisas Com esse Com esse valor Novamente Tem o esquema Do outro comerciante Que eu não me lembro Onde é Mas dá pra gente Voltar pra cá Cara Cara Realmente Se eu encontrasse Eu chuto Que é por aqui Assim Posso até Colocar Eu não posso Colocar um Um esquema Pra procurar Acho que Eu não sei Fazer isso Cara Essa cidade Ela precisa ser Mais explorada De fato Tem muita coisa Nela Pegar um negocinho aqui A gente já vai Em direção Ao objetivo Eu só vou Dar uma pequena passada Aqui Por dentro Pra gente Ir coletando Algumas coisas Vamos pra cá Tem alguém Que quer falar com a gente Sabe o que está faltando Nessa cidade Amor Dava pra sentir Ele no ar Antes Como cheiro de hibisco Esse cheiro sumiu Quando o marido De Unurato Sairi morreu O amor deles Era inspirador A todos os lugares Que iam Eles iam De mãos dadas Eles iam Ao mercado Juntos Em dias de sol Como hoje E eu podia Jurar que as tendas Ficavam mais brilhantes Só um pouco Quando eles passavam Eu nunca tinha visto Duas pessoas Mais apaixonadas Espero que quando Toda essa luta Acabar O cheiro de hibisco Volte Caramba Mas não adicionou Absolutamente nada Essas informações Muito bom Parabéns a todos Os envolvidos O tempo perdido Sacanagem Que profundo Que eu queria ir Olha uma lhama Dá pra interagir Olha só Com a lhama Se eu não me engano Tem uma conquista Também Que a gente Tipo É Bem Dá Faz um carinho Em umas 5 lhamas Se eu não me engano Elas estão espalhadas Pela cidade Que é um lugar Que a gente passou Quando a gente tava correndo Deixa eu dar uma fuçada No outro lado da cidade Correndo Aqui ó Aqui eu lembro Que tem algumas coisas Tem até uma moça Tô com a ideia Beleza Nada de muito útil Não, não é por baixo Não, é por cima Couro Couro Opa Pouquinho de experiência Sempre é bom Acho que é por aqui Ó Dá pra gente pular Por aqui Isso aqui deve ser uma conquista Descer essas Essas paradas Nossa Pela que tem dois caminhos Já me embolei Já me embolei todo Criança Ela tomando banho Ah Tá carregando Jogo maluco Que para pra carregar Toda hora Deve ter Uma Uma fogueira Por aqui Um acampamento Provavelmente Deixa eu ver Tá no outro esquema Do mapa Outro esquema Não No outro canto Da cidade Caramba Essa Lara Viu Vai entrando Vai entrando E vai pegando as coisas Oh louco Máscara Do deus do fogo Pegou tudo Tudo que tinha Beleza Aqui tem um esqueminha Ali do lado Esse aqui deve ser O outro caminho É Que leva aqui pra cima Que eu Que eu não fiz Que coisa extra É pela outra escada Chegamos em um local Que Não leva a nada Aqui vai precisar De um De um mapa Que a gente pega Em algum lugar Pra liberar o tesouro No chão Ou alguma coisa Desse tipo Isso aqui Não dá pra interagir E é isso Ou aqui que tá Ah Olha o mapa aqui Olha aí Um monte de coisa Isso aqui É um mural Ah Pra gente dar uma pesquisada Bem Basicamente isso Eu não Eu não vou Muito Eu não vou muito Muito além Porque É tudo coisa adicional Nada Tá ligado A quest principal Só vou dar o pulo Aqui nesse outro negócio Aqui ó Pra liberar o desafio Aí Ah não Não liberou o desafio Descreve alguma coisa Perto daqui Ué Canais levam água Para as partes áridas Da vila E me escoaram Pra longe Tem bastante coisa aqui Eu pensei que era um esquema De desafio Mas não é Pegamos um ponto A gente já tinha O esquema Do Malito E aí cara Nem tá preocupado Com a gente Mas Beleza Vai pelo canto Aqui Mais uma moça Não Ah não Sim Você percebeu as piscinas Na cidade Não Você sabe por que Elas existem Não Por que Nós tínhamos uma rainha Que era muito vaidosa Ela ordenou a escavação Desses poços Para que ao andar Pela cidade Sempre pudesse ver Seu reflexo Um dia Ela se ajoelhou Ao lado de um dos reservatórios E um peixe emergiu Ela ficou furiosa As ondulações na água Estragaram seu reflexo A rainha tentou Capturar o peixe Mas escorregou Caiu E desapareceu Desapareceu? Durante a busca Foram descobertos Muitos túneis Entre os poços Mas ela nunca foi encontrada Dizem que a rainha Ainda está lá embaixo Tentando pegar o peixe Obrigada Foi uma história e tanto Isso Não é Uma Uma dica Para uma tumba? Ih rapaz Tem coisa aqui hein Ah Eu queria ir embora Mas não vai dar Não queria ir embora Mas eu queria Ir pra frente Eu vou ter que dar Uma fuçadinha aqui Opa O que eu fiz? Uma fuçadinha aqui Só pra ver Daí é o banheiro Da casa Esse negócio né Que vacilo Só dar uma explorada Aqui Ih tem uma galera Mais aqui Vão Olha Tumbo do desafio Próximo Ah Eu lembro desse lugar A gente encontrou Um acampamento Fica tudo aqui no canto Deixa eu chegar mais perto Tá exatamente em cima Do negócio Esse lado aqui A gente vai precisar Vim pra cá Em algum momento também É que eu tô me Me Tô fuçando coisa Que não era pra fuçar agora Deixa eu ver Nas habilidades Temos dois pontos Faltam só um Pontinho só Só mais um ponto E a gente pode seguir Eu posso até fazer O fast travel Pra outro Pro outro lado Pra facilitar Pra gente Não precisar ir andando Acho que é até melhor Porque Existe É muito provável Que aqui seja o caminho Pra tumba E a gente não vai Entrar na tumba Dá pra gente quebrar ali Bem Vamos pegando só Os estrinhas Olha aí Mais coisa Um urau lá pro fundo Encontrar uma outra fogueira Olha que interessante Pra mergulhar de cabeça Tem coisa do outro lado Mas não é Será que é aquele esquema De mergulho aqui? Sei lá Logo a frente Eu tô achando que É uma tumba Parece que não Não configura uma tumba Ué? Não tem nem nome Tumba de desafio Então a gente vai voltar Vamos só fazer o mergulho ali Vamos só fazer o mergulho ali E daí a gente faz o Fast Travel Pra outra região É que realmente Eu não quero misturar O desafio das tumbas Com isso Uou! Quase deu de cabeça Na pedra Ah Tem que dar mais Dois pulos Vou usar o O acampamento Pra fazer o Fast Travel Olha só Tava aí Eu ia passar A pontezinha aqui Pra ir pra lá Tem uma side quest Aqui E Deve ter mais coisa Pra cá Mas não vou fuçar aqui não Nem entrar na casa Vamos simplesmente Fazer o caminho É Lá pro outro lado Ah Não preciso subir aqui Aqui Que o Jano Tá esperando a gente Há muito tempo Opa Tem um maluco Cuidado Amiga de unorato Os guerreiros Jaguar Não se aproxime De mais deles Eles estão Sempre à procura De atividade Rebelde E não tem misericórdia Valeu pela dica É lá em cima mesmo Bora Dá pra fazer Fast Travel Direto Mas Achei melhor não Ué O que que tem isso daqui Oh Uma mochila Olha Tem mais coisa ainda Dourado Mais segredos revelados Nossa cara É muita coisa E acho que eu não coletei Nem 10% Do que tem na cidade E acho que eu não coletei nem 10% do que tem na cidade Eu não me lembro Eu não me lembro se é um esqueminha extra Ou se vai também fazer parte da história E a gente vai naquela região ali Pra já a gente vai descobrir O Nurato Hetzli foi capturado Eu sei Estão mantendo ele nas casernas Estamos planejando libertá-lo Tentei chegar até ele Me desculpe Ele é um guerreiro O que é isso? É uma chave Parece Parece que pertence ao templo da montanha Fica perto de onde o estão mantendo A caixa de Ischel está conectada às casernas É por isso que a seita está ocupando o templo? Ele é bem protegido Nós temos de entrar de modo sutil e silencioso Há um caminho por trás? Havia um perto da mina de sal Mas ele desmoronou É traiçoeiro Acho que eu consigo lidar Talvez Sobreviveu ao poço sacrificial Eu não entro lá desde que era criança Mas pelo que lembro As casernas ficam dentro de uma fortaleza Se eu conseguir entrar por trás Posso abrir caminho pra você passar Libertaremos Hetzli Depois encontraremos a caixa Eu cuido do meu filho Você cuida da caixa Ué, cadê o Jonah? Deixa eu ir mais pra dentro aqui Tá com mais cara de sidequest É isso mesmo, é uma sidequest Outra sidequest Eu não sei se a gente perde Essa sidequest se eu deixar quieto Tem essa questão também Opa, cortou? Ué, por que ela não continuou falando? Entendi, foi nada O que estamos fazendo? Aê Não era pra nada disso acontecer Agora o Hetzli foi capturado Hetzli é um peru de forte É, ele é um guerreiro, eu sei Mas ainda odeio isso Espero que ele esteja bem Beleza, eu resetei o diálogo Eita, nós Beleza, deixa eu ver uma coisa aqui no mapa A gente tá em uma determinada região aqui Eu queria ver no trecho da cidade Como chama cidade? Acho que é isso aqui, né? Isso, ó Ele tá setado ainda a quest Eu vou acreditar que a gente não pode perder as quests Certo? E daí é só a gente voltar e conversar E ver qual é que é Que, bem A gente pode fazer a qualquer momento Eu não sei se é assim, mas Eu vou acreditar que é desse jeito Certo? O que mais? Agora Ah, tem uma moça ali Ué, a gente tem que falar ali em cima? Será que eu sou obrigado a falar com ele? Peraí, calma que tem uma coisa importante a fazer Isso Vamos lá Deixa eu ver no mapa Parece que não é aqui Ah, é lá pra cima Ah, é exatamente no trecho Que eu falei que eu não lembrava Se tinha Coisas relacionadas Opa Coisas relacionadas a A quest principal Que era um momento adicional Não, um trecho adicional Vamos só ver o que que é O que é esse trecho aqui Parece um esquema de Sei lá Uma parada de argila Aqui, sei lá A Lara vai pisando tudo em cima Não tá nem aí Pegue a madeira Logo ali pra cima Hum, eu nem sei o que essa galera tá falando Isso aqui é em relação a quê? Agora apareceu Saiu de quest Mapa atualizado Monolito descoberto Sempre que tem esses esquemas de monolito Não consigo decifrar o significado Tá, esse é nível 2 Deve ser Esse aqui ele vai revelar Um prêmio em algum canto Opa Aqui está Aqui está O que? Exatamente na nossa frente O que que tá aí? Aqui está Vamos lá, Lara Acende esse negócio Templo da montanha Ah não, a gente tá indo pro caminho certo Vamos que vamos Ah, é um lugar pra gente seguir furtivo Acho que é exatamente isso O que é isso aqui? Paninho Beleza Eu ia seguir Mas eu tô vendo aqui E o tempo do vídeo já ficou legal Então vamos fazer assim No próximo vídeo A gente continua desse ponto aqui Vamos fazer daí o templo da montanha Se é que é isso mesmo Beleza? É isso Gostou do vídeo? Clique aí embaixo no botão gostei Deixe o seu comentário Compartilhe o vídeo com seus amigos E se inscreva no canal Valeu pessoal Beijo do gordo